A gente vai fazendo uma rápida parada no Star Wars Lounge Bay. Tirar uma foto com o Chewbacca e com o Kylo Ren. Eu nunca vim aqui. Tô bem animado. Irado. Tem a do BB-8 também, só que a do BB-8 tá maior. A do Kylo Ren, também é o tanto que eu cheguei. Que legal. O mini Kylo Ren aqui. Tem uma galera muito fã, muito legal. As crianças vêm caracterizadas. Olha que fã. Pra quem gosta, isso é o High. Caraca, irado. Pod Racer. Do Ameaça a Vantagem. Caraca, irado ali. Muito irada. Aquele Spitzer que o Luke Skywalker pega. Isso é original. O primeiro emprego do mundo. Que eu falei que isso aqui era muito legal. Aparentemente essas coisas realmente foram usadas no filme. Nos filmes, né? Cara, muito maneiro. Nossa, tô maluco aqui. Quero nem ver a lojinha desse lugar. Meu Deus. Aqui na frente tem alguns Sabes de Luz. Obi-Wan. Master Windu. Ah, já tem alguns aqui ó. Luke, Yoda. Bom, é errado que você vê nos outros Sabes de Luz. Do Yoda, que esse aqui, é menorzinho. Do que o Yoda menor, né? Muito maneiro. Obrigado, cara. O Sabes de Luz da Leia. Foi usado primeiro pela Alakir. Capacete. Medanhão da Rose. A réplica da Millennial Falca. Tô irado. Incrível Os quadros, que animal Esse Dartmoor Olha, é perfeito Vamos ouvir Eu vi Vamos acirar Não tem preço Cara, você chega na lojinha e já tem um BB-8 andando pelo show, que incrível Uma criança criatória Que manhã, olha Oi Olha que incrível Obrigado Foi mal, eu tive que brincar com aquele BB-8 Olha que foda A pequena bagatela de 2.800 dólares Peixinche, hein Você pode escolher, tem uma viagem pra Disney ou comprar um Yoda gigante Isso aqui me preocupa Olha isso Eles são mini-boostos ali dos personagens Olha a da Ray Que foda E é limitado, tá vendo Só tem 2.500 De colecionador mesmo A parada É muito irada Eu vou perder um tempo aí nessa loja aqui Olha os caras do Hulk O Hulk O Hulk A hora está com 630 O Hulk Vi me tá Veio Ali E aí 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 O que é isso? O que é isso?